O infame pirata Barba Negra Barba Negra, falecido em 1718, também conhecido como Edward Theach, possivelmente um pseudônimo, foi um infame pirata inglês que operou no Caribe e no Atlântico durante uma curta carreira que durou apenas 15 meses. Com uma longa barba negra amarrada com fitas, um fusível aceso sob o chapéu e armado com uma pistola, o nome, a fama e a aparência de Barba Negra eram suficientes para deixar suas vítimas em um estado de terror terrível. Graças em grande parte aos retratos extremamente exagerados e em grande parte fictícios do escritor Charles Johnson ou Daniel Defoe, de 1660 a 1731, Barba Negra tornou-se o mais pitoresco de todos os piratas durante a chamada Era de Ouro da Pirataria. Foi retratado como um homem sem moral nem escrúpulos, quer para com as suas vítimas inocentes quer para com a sua própria tripulação, e um pirata que foi morto em combate com a Royal Navy, depois de levar cinco tiros e vários golpes de espada. Pouco se sabe sobre a juventude de Theach, exceto que ele nasceu em Bristol, Inglaterra, e passou seus primeiros anos invadindo navios franceses e espanhóis nas águas da Jamaica durante a Guerra da Sucessão Espanhola de 1701 a 1714. Edward Theach pode ser um pseudônimo, talvez para esconder um passado sombrio. Seu nome verdadeiro pode ser Edward Theach ou Theach Drummond, mas também podem ser pseudonimos. A partir de setembro de 1717, Theach serviu como capitão das Bahamas sob o comando do pirata inglês Benjamin Ornigold. Como muitos outros piratas, sua base era a ilha de New Providence. Os dois homens, cada um comandando um navio, atacaram navios no Caribe e na costa da América do Norte. Uma captura notável foi o Concorde, um navio francês com destino à Martinique carregado de ouro, moedas, pedras preciosas e outros objetos de valor de postos comerciais africanos. Em novembro de 1717, Theach assumiu o comando do navio ao largo de Saint-Louis, Vicente. Ele o rebatizou de vingança da Rainha Anne. Este atual navio pirata tem três mastros e serve como navio negreiro. Estava armado com 40 canhões, tão poderosos quanto muitos navios de guerra, e foi usado para atacar as águas de São Vicente e São Cristóbal. No início de 1718, o Theach tinha uma tripulação de 300 a 400 homens. Com sua estatura e barba preta amarrada com uma fita preta, Theach era sem dúvida uma figura de comando que era respeitada por seus homens. Testemunhas oculares registraram que a tripulação pirata de Theach era bem disciplinada. Edward Theach, pelo menos de acordo com a lenda, tinha um Jolly Roger particularmente gráfico que era içado para garantir a rendição imediata de suas vítimas. No estandarte de Theach, um esqueleto segura uma ampulheta em uma das mãos, com uma lança apontada para um coração sangrando. Esses símbolos lembram a quem está embarcando que seu tempo está se esgotando e que, se houver resistência, o único resultado é a morte. Depois de várias outras capturas, Theach navegou para a Carolina do Norte, onde prometeu desistir da pirataria e foi perdoado pelo governador Charles Eden. Muitas autoridades na costa leste das colônias americanas fecharam os olhos para a pirataria, seja porque eles próprios estavam envolvidos nela ou porque o butim pirata costumava ser mais barato do que comprar mercadorias de comerciantes legítimos. A atração de colheitas fáceis de navios mercantes mal armados fez com que Theach não desistisse da pirataria e, em março de 1718, ele navegou no Queen Anne's Revend no Golfo de Honduras. Lá ele conseguiu a vingança do compatriota britânico Sted Bonnet, que foi enforcado no final daquele ano. Depois de mais duas capturas, Theach agora comandava uma frota de quatro navios, e seu ataque a navios mercantes na costa americana continuou até abril. O segundo em comando de Theach era Israel Rendes, que comandava o saveiro Adventia. Ter quatro navios significava que Theach agora poderia aumentar suas ambições para prêmios ainda maiores. Em maio de 1718, Theach bloqueou com sucesso Charleston, Carolina do Sul, por duas semanas, atacando pelo menos oito navios. Os prisioneiros foram libertados ilesos após o pagamento de um resgate, que incluía remédios, possivelmente necessários para tratar a sífilis entre a tripulação. O Queen Anne's Revend e outro navio, navegando nas águas rasas de Beaufort e Ilha a caminho da Carolina do Norte, encalhou em um banco de areia, talvez intencionalmente para reduzir a tripulação incomumente grande de Theach, que exigia que sua parte nos despojos fosse um tomada. A vingança foi devolvida a Bonet, mas Theach, não pela primeira vez, pegou todo o butim carregado pela frota e partiu no saveiro restante. O Queen Anne's Revend acabou afundando. O governador da Virgínia, Alexander Spotswold, ao contrário de seus colegas na vizinha Carolina do Norte, tinha um forte interesse em suprimir a pirataria, assim como muitos comerciantes legítimos ricos e poderosos. Quando esse intendente de Theach testemunhou sobre as ações ilegais de seu capitão, dois saveiros foram tripulados por membros da Marinha Real Britânica e enviados para levar Theach à justiça. Esses marinheiros partiram em novembro de 1718 após receberem um incentivo adicional de uma recompensa de 100 libras esterlinas pela captura de Theach, vivo ou morto. A essa altura, Theach tinha apenas cerca de 20 a 25 homens em sua base, mas ele embarcou em seu saveiro e se preparou para repelir a força de ataque que viu cruzando as águas rasas de Ocracó-Quinlé. Em 22 de novembro, os navios britânicos encalharam Theach. Fiel à sua declaração de que não faria tréguas e não esperaria nada em troca, aproveitou a oportunidade para disparar seus canhões contra alvos fáceis. Um navio tornou-se navegável ao longo da costa, mas o outro navio, comandado pelo tenente Robert Maynard, começou a flutuar em direção ao navio de Theach. Maynard e a maioria de seus homens se esconderam no convés até o último momento. Os homens de Theach embarcaram no navio e os dois grupos se encontraram no convés para uma barragem de tiros de pistola e espadas cortantes. Theach e Maynard lutaram de igual para igual. Theach foi baleado e ferido por um golpe de espada no pescoço, mas o pirata continuou a lutar. Foram necessários cinco tiros de pistola e vinte cortes de espada para derrubar Theach no chão, o corte final na cabeça vindo do iglander atrás dele. Uma lenda local cresceu que o cadáver sem cabeça do pirata passou pelo saveiro três vezes, fazendo-o cair. O tenente Maynard enfiou a cabeça de Theach na proa de seu navio como um aviso para os outros, conforme anotado em seu diário de bordo em 3 de janeiro de 1719. Os homens de Theach feitos prisioneiros foram julgados e todos enforcados, exceto por uma absolvição em Israel Rendes, que recebeu um perdão real graças ao seu testemunho útil contra funcionários corruptos da Carolina do Norte. Para um pirata tão infame, Theach teve muito pouco sucesso. Sua carreira durou apenas quinze meses e os prêmios que ganhou dificilmente eram navios de tesouro reluzentes. Os vinte e três navios capturados de Theach empalideceram em comparação com os mais de quatrocentos capturados pelo pirata galês Black Barty Roberts, também conhecido como Bartolomeu Roberts. De 1682 a 1722, durante sua infame carreira, armazéns comuns de commodities como açúcar, algodão e cacau encontrados na base de Theach na ilha de Ocracóque após sua morte foram avaliados coletivamente em apenas alguns milhares de libras. Não há evidências de que Theach tenha enterrado o fantástico tesouro após sua captura. Tampouco há qualquer evidência de que ele torturou ou maltratou seus cativos, ou que foi particularmente desagradável com sua tripulação. Na morte, no entanto, Theach alcançaria muito mais do que jamais havia alcançado em vida. Ele rapidamente se tornou uma lenda. O epítome de um pirata malvado e insano que aterrorizava o alto mar. Capitão Theach foi apelidado de barba negra por causa da grande quantidade de cabelo que cobria todo o seu rosto como um meteoro aterrorizante e aterrorizou a América mais do que qualquer cometa que apareceu lá por muito tempo. Essa barba era preta e tinha crescido até um comprimento extravagante e de largura, chegava aos olhos, e ele costumava torcê-lo com fitas, em pequenos rabos, e envolvê-los em torno de suas orelhas. No momento da ação, ele usava um lenço sobre os ombros com três alças de pistola penduradas nos coldres como bandoleiras, e sob o chapéu estavam enfiados fósforos acesos saindo de cada lado do rosto, seus olhos naturalmente parecendo selvagens. Defoe, contra todas as evidências, descreve barba negra como um verdadeiro monstro com um traço sádico tão amplo quanto a esteira de seu navio. Barba negra não era apenas um flagelo dos inocentes, mas sua tripulação raramente estava a salvo de seus passatempos diabólicos. Em um episódio, o instável capitão trancou a si mesmo e a vários membros da tripulação no porão e queimou enxofre para quase se sufocar antes que as escotilhas fossem abertas no último minuto. Barba negra uma vez abandonou quinze tripulantes em uma pequena rocha estéreo perto de Tortola nas Ilhas Virgens Britânicas, mais tarde conhecida pelos marinheiros como Baú do Homem Morto, agora chamada de Ilha do Baú Morto. Aqui, barba negra deixou para os homens um baú de tesouro, um cutelo e uma garrafa de rum. O capitão esperava que os homens se matassem em breve, sem dúvida na tentativa de ganhar uma parte maior do butim para si, mas ficou desapontado, pois quando voltou à rocha um mês depois, todos os quinze homens ainda estavam vivos. Em outro jogo, barba negra sacou duas pistolas, apagou uma vela e atirou em Israel Rende sob a mesa da cabine depois que este adormeceu enquanto jogava cartas. Barba negra acertou seu segundo encomando no joelho com uma bola e errou com a outra. Quando questionado por sua tripulação porque ele havia feito tal coisa, o pirata respondeu que, se ele não tivesse matado um deles de vez em quando, eles teriam esquecido quem ele era. Barba negra tem um enorme apetite sexual com inúmeros encontros obscenos e nada menos que quatorze esposas, ele tinha o hábito de amaldiçoar seus homens. Em contraste, o governador observou em janeiro de 1718 que Theage disse que tem esposa e filhos em Londres, citado em Cordingle, 71. Apesar da lacuna entre fato e ficção, a imagem de barba negra, o sarcástico capitão pirata apresentado por Defoe, reapareceu em obras posteriores de ficção, notadamente Master of Ballantrae, de Robert Louis Stevenson, publicado em 1889. O notório pirata foi tema de um popular musicais de Londres. Jogar no final do século XIX, Barba Negra de James Cross, ou The Captive Princess. No século XX, e apesar de ser retratado como um vilão absoluto no popular filme de 1952 Barba Negra, o pirata, Barba Negra tornou-se tão escandaloso que foi reduzido a ser um personagem divertido em filmes de comédia como o Fantasma do Barba Negra de 1968, Disney. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo.